E a NASA acredita que o robô Perseverance teve sucesso na coleta de amostras de rocha em Marte. O objetivo desse trabalho é procurar sinais de vida antiga, como vestígios de vida microbiana fossilizada na rocha. Confira! O robô americano Perseverance recolheu a primeira amostra de rocha de Marte após uma tentativa que acabou falhando em agosto. Segundo a NASA, desta vez, o robô teve sucesso na missão. Em agosto, a agência espacial tentou recolher a primeira amostra, mas o material não entrou em um dos tubos que o robô possui para guardar as amostras. O objetivo desse trabalho é procurar sinais de vida antiga, como vestígios de vida microbiana fossilizada na rocha, e também compreender melhor a geologia marciana. A NASA prevê uma missão encarregada de trazer as amostras de volta à Terra por volta de 2030.